Fala comunidade, estamos aqui na CCXP, primeiro dia oficial, ontem nós viemos aqui para Spoiler Night Tô mega atrasado, meu, vocês não imaginam o que ia acontecer, o filhão passando mal à noite Cara, mas enfim, tô a tempo ainda, chegar no stand e preparar pra receber o pessoal no stand do Magic e curtir essa festa Vamos junto? Finalmente chegamos aqui na CCXP, era pra ter chegado às 10 São 11h20 Cara, tudo que pode dar errado comigo dá, e ainda pior, assim, é kármico, entendeu? Então, vamos lá Tamo virado Não dormi nada essa noite por causa do filhão Então vamos entrar aqui na entrada dos expositores Novamente E novamente a entrada da CCXP Então pessoal, como eu disse, atrasado pra caramba Agora com equipamento e tal, pra gente fazer alguma gravação durante os intervalos Mas cara, hoje foi, tô virado, sem comer nada A minha pausa é 4 horas da tarde Então até lá Vamos ver se segurar aí É bem legal Porque o stand do Magic, ele tá numa área bem central Ele tá bem no meio Da... Da avenida principal Então... Cara, não tem como não ver Não tem como não ver, tá bem legal O stand não é tão grande quanto o da BGS Mas cara, ó, essa é a avenida principal aqui Ela tá bem no meio dessa avenida Então cara, em relação à localização Mandaram muito pra caramba Mandaram muito pra caramba E... Cara, inclusive hoje tem Game Awards Parece que vai ter um anúncio bem legal aí do Magic Fiquei ligado Então como eu disse, bem no meio da avenida Então a gente entrou por ali Ali tá o Arts Valley E aqui tá a galera já Preparando o Magic Arena Fala comunidade, tô aqui com a dona Luz Tudo bem dona Luz Tudo bem, como vai o fogo? Passou aqui no estádio do Magic E eu ouvi aqui a história dela Achei muito legal E pedi permissão aqui pra entrevistá-la E pra ela contar um pouquinho da história Aí mostrando que o Magic Meu, ele é... Ele é muito mais que um jogo, né? É muito mais que um jogo Muito mais que um jogo Porque você... É a única coleção que você tem Que você pode brincar com ela Eu tenho... Eu tinha coleção de selo Ô porcaria Eu tinha uma coleção do quê? De cartões e isso aqui Não serve pra nada Isso aqui você joga Você se diverte Você pode... Ela é dinâmica Então é a melhor coisa do mundo E conta pra gente um pouquinho da tua história com o Magic Como que foi? Eu comecei em 95 Pra ensinar meus filhos Que porque... Na verdade em 94 Com o Revised Que não tinha em português Então eu tive que aprender Aí eu dizia o que era Traduzir as cartas pros meninos Eu aprendi Traduzir os manuais Traduzir tudo E a gente aprendeu a jogar Até hoje A gente joga junto Meu filho mais velho Tem quase 40 anos Legal Muito bom E tá E joga comigo ainda Do mesmo jeito E a senhora joga direto Eu jogo direto Em casa Não tenho paciência pra jogar com o mesmo deck Por muito tempo Então eu parei com esse negócio Nem pra pré-release De vez em quando eu vou pra pré-release Mas não é minha coisa Você chegar e entrar em competitivo Eu gosto de brincar Construir deck maluco Deck maluco é comigo mesmo For fan, né? Ah, eu tenho uma ideia na cabeça Vou tentar fazer Sim, vamos ver o que eu faço Como eu tenho Eu não jogo minhas cartas fora Minhas cartas estão lá As primeiras cartas que eu peguei Só aquelas que são muito repetidas Aí eu passo Se não, elas estão lá Nossa, que legal Então o que que tem Ah, eu quero fazer um deck assim É, tá lá Eu vou lá e pego Deve ser um tesouro guardado Tenho 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 Tô falando O dia que eu precisei Ai, eu tô sem dinheiro pra Alguma coisa Por alguma eventualidade Eu preciso de um dinheiro Pra comprar alguma coisa Que eu quero Uma televisão nova Pego duas, três cartas repetidas Vendo o rolo e corra Caramba, muito legal, viu? E são anos e anos aí Jogando direto, né? Sim É uma coisa que me dá ânimo Que eu gosto Que é um passatempo Eu dou valor pras pessoas Que jogam Relacionamento, né? Relacionamento Os meninos que jogam médico E as meninas Porque tem muito Eu tenho muitas amigas Que jogam médico São aquelas que Entram na USP Entram na UNP Não querem nem saber São crianças inteligentes Sim Eu acho Por exemplo Pra minha formação Foi muito legal Muito importante Lógica matemática, sabe? E aí eu fiquei Quase 20 anos 15 anos sem jogar E voltei a jogar Depois de velho De pai E aí eu quero Chegar e continuar jogando Meus filhos jogando Vai ser uma beleza E assim Pro match Que eu acho Que crescer cada vez mais Tem que acolher Toda a comunidade Então crianças Tem que ensinar as crianças Novas gerações Tem que receber bem O público feminino Exato Todos os tipos de público E eu fico muito feliz De ver pessoas Mais de idade jogando E eu vejo também O pessoal chegando Quando eu comecei Eu não tinha mais Eu tenho agora Por quê? Porque o médico Já tem toda a história É Tem toda a história Mas eu vejo o pessoal Com um pouco mais de idade Que parou por algum motivo De jogar Passa e o olho Fica brilhando Né? Né? Então assim Volta a jogar, gente Vamos voltar a jogar Vamos jogar Vamos lá Muito obrigado Que se contra Obrigada, querido Prazer mesmo Obrigado mesmo Tchau, tchau Fala galera Estou aqui com o Rodolfo Tudo bem? Aqui no Magic Na CCXP Rodolfo veio aqui A gente tirou uma foto Rodolfo já segue a gente Aí E segue outros aí Youtubers Estamos aí em padrinhos Comuns, né? Tem Do Diário Polinalta E do Cabrito Cabrito Mano 10 E aí? O que você achou Da CCXP? Tá muito legal Como sempre Fila, né? Já vim ano passado Sempre tem fila Aqui tá muito legal O stand do Magic Tá bem maior Tá bem melhor Tem bastante mais gente Aqui do YouTube E essas coisas E é melhor que o GP Pra falar Porque no GP é meio corrido Tem muito pessoal trabalhando Aqui dá pra tirar uma foto Mais tranquilo Tá bem legal E hoje é o primeiro dia Tá mais tranquilo Teve spoiler night Ontem também Foi bem tranquilo A gente tá se preparando Psicologicamente Pro sábado Provavelmente Sábado Você vem outros dias? Não, só hoje É, cara Porque realmente Cara, é muita fila É muita coisa pra ver Exatamente Eu mesmo O terceiro ano que eu venho Os outros dois Eu vim passeando Esse pra trabalhar Mas, cara Você perde muito tempo em fila, né? Mas tem muita coisa legal pra ver Então se você gostou de ver fila Vem aqui E pros antes do Magic também Exato Vem cá Muito bom E aí O que você curte no Magic? O que você joga? Eu jogo atualmente Só Commander e Pauper Já cheguei a jogar Standard Mas como o Realtest Não tá da hora Não tem dinheiro que aguente Agora tem o Arena Que facilita um pouco Exato O Arena Só que eu tomei o Wipe Do Open Beta Mas depois eu farmo as cartas De novo E jogo tudo de novo É Eu tô com saudade Dos deckzinhos Que eu fiz antes do Wipe Eu também Cinco decks eu perdi Cinco decks É a vida Mas enfim Vamos aí levar o Magic Pra todo mundo Acho que cada vez mais Vai ter mais facilidade de acesso Assim esperamos Exato Então obrigado aí cara Prazerzão Valeu mesmo E aí boa feira Com você também Valeu Aqui temos o nosso campeão mundial Carlos Romão Já baiano Estou jogando o desafio aqui Eles abriram um dual deck De Goblins De Goblins vs Tritões E estão jogando Eu acho que tá valendo Um plan do locker deck Viu Então Galerinha ainda Nova geração Aprendendo A Bianca Ensinando o pessoal Bianca do Life is Magic O pessoal jogando Nas estações ali do Arena E logo mais Nós vamos ter Atrações especiais Ali no palco Nós vamos ter E ali continua rolando o desafio ao campeão Jabba, Carlos Romão, a fila está aumentando, eu tinha dito que eles pegaram um Duel Deck Merfolk vs Goblin, na verdade é Elfus vs Inventor, então eles estão jogando um Elfus vs Inventor, e a fila você ganhou, você leva um Blood Walker Deck de M19 para casa. E é, pelo jeito o Jabba ganhou e ele não deu mole, pessoal, eu estou aqui com a Luiza, que jogou o primeiro desafio ao campeão, o Jabba, como foi? Ah, eu tomei uma lavada, mas pelo menos os decks são equilibrados, o cara é bem legal, foi tranquilo. Vocês jogaram com o deck Elfus vs Inventor, né? Isso. O deck é bem legal, eu acho bem equilibrado, e é bom né, porque pelo menos vocês estão teoricamente... Uma passagem absurda. É, porque o cara vai já muito né, já sabe como funciona, já vê ali, você já joga há bastante tempo? Já, eu jogo há três anos. Três anos, e aí o que você gosta de jogar? Ah, eu jogo Commander e eu jogo sempre agro, sempre sempre agro. Sempre agro. Ah, eu tenho dois decks, Mardu e um Golgari. Legal. E aí o que você tá achando da CCXP? Ah, tá incrível. E aí do stand do Magic? Ficou muito legal, ficou melhor que do ano passado, não sei se fizeram ano passado. No ano passado não teve, se não me engano, né, teve uma loja. É, teve uma loja que tinha isso. O primeiro CCXP que eu vim foi em 2016 e tava com o stand grande da época de Calabeste, né. E aí agora a gente teve... Aí tinha uma chanda apresentando, tava super legal. Tinha, tinha. Aí tem uns cosplay aqui também, né. E aí, o que mais que você pretende jogar aí? Ah, eu pretendo voltar aqui amanhã, eu vou estar de Liliana. Legal, legal. E aí eu vou tentar de novo. Show de bola. Quem sabe eu não travo dessa vez. E vai ter duas ginganas também, quem sabe, né. Numa outra oportunidade. Então volta aí amanhã e a gente grava aí o seu cosplay, beleza? Tá bom, beleza. Valeu, viu. Até mais. Tchau, tchau. E o pessoal preparando aqui o desafio ao Jabba. E aí, pessoal? Vai jogar o quê? Vai jogar o quê, Tim? Não, vai pegar o deck normal, mano. Vou jogar um top. Volta. Tá com o Dragon aí. Jogando um top. Volta. Volta. Não dá, né. E aí, vai desafiar como, Andou? Ah, não sei. Primeiro, vai jogar o Walter Becker. Um Drosbecker. Rolou aqui um momento piadas de Magic. Temos cosplayers ali e tal, né. Então, tipo, inspirado na Liliana, falamos... Rolou um... Não vou dizer quem foi, mas... Rolou um... Liliana... Me chama de demônio e faz um pacto comigo. Rolou o quê mais? Me chama de Griselbrand e me prende no seu Hell Vault. E agora temos aqui o... Gata, você tem vigilância. Que eu queria bater com você a noite toda. O melhor... O melhor... O melhor... Xaveco da GGSP... Vai ganhar o quê? Vai ganhar o quê? O que que eu vou ganhar? Vai ganhar um abraço da Liliana. O pessoal tá apaixonado aqui, pessoal. Errou! Se amo. Pois não. Você que faz parte desse casal lindo. Pois não. Rolou ali um papo... Qual? De... Xavecos... Mágicos. Xavecos mágicos? Como assim? Explore. Tem... Tem um pessoal de cosplay, né. E surgiu uma Xaveco paraleliana. Chamando assim... Liliana... Me chame de demônio e faz um pacto comigo. Excelente. Tá. Dá um oito. Me chama de Griselbrand e me prende no seu Hell Vault. E Gata, você tem vigilância? Porra! Essa é boa. E Gata, você tem vigilância por quê? Porque eu quero bater com você a noite toda. Eu tapo isso toda noite toda. É uma boa. Qual que é a sua cantada mágica? Pois bem. Vamos lá, vamos lá. Eu não consigo pensar em nenhuma, mas eu tô pensando em alguma coisa com o último. Hã? Eu vou pensar em alguma coisa com o último. Porque eu acho que uma gata dessa só pode ser feliz walker, porque criatura não dá. Você já usou um Xaveco na Bianca? Olha, o meu Xaveco foi abrir uma box com ela. Funcionou. Funcionou, né? Tanto é que a gente tá comemorando três anos hoje. Três anos de se conhecer hoje. Especificamente hoje. A gente se conheceu aqui. Pô, depois eu quero gravar com vocês essa história. É muito legal. Por favor. E ó, ó. A gente planeja, tá? Eventualmente abrir uma box aqui no final. Porque a gente sempre abre box. Todo final de ano, toda a Comic Con. Então, acho que vai ser natural, né? Que casal lindo, pessoal. Isso que é um casal. Isso que é um casal feliz. Isso que é um casal feliz. Isso que é um casal feliz. Somos amor, somos carinho. Então, se você tiver uma cantada mágica, compartilha com a gente. Me dá dez minutos, eu te trago uma. Tá bom. Pra você, eu te trago três cantadas mágicas. Como não amar esse garoto? Desculpe, arranjo uma pra cada corte, enquanto você vai. Caramba. A gente tem até domingo. Pode ter certeza que a gente vai ter muita cantada no final. Show de bola. Promessa. Valeu. Falou. Um galã. Um galã. Charlão. É o Valdinho. É o Valdinho. Não, eu quero você. É você, velho garoto. Estou aqui com o Charlão, Magic Noobies. Charles, qual é o seu Chaveco Marge? Gata, você é a mais rara que um booster de Terras Natais. Isso explica muita coisa. É. Mais uma chance, vai. Melhor não. Melhor não? Então pensa em alguma coisa e depois você me fala. O Manoar tá adivinhando. As cartas. Adivinhou, ganha. Banzo Alderdeck. Hora do show. Já deu um sex. Casal lindo. Mas esse cara sabe que não é verdade. Pessoal aí do Choc de Cultura. Achou que não ia ter Choc de Cultura? Achou errado, Otávio. Tchau. 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 Tchau.